e como fazer seu rabo de macaco florir essa é uma pergunta boa esse cacto maravilhoso aqui ó olha que flor bonita a melhor dica para fazer seu rabo de macaco florir como eles estão aqui já adulto primeiramente uma adubação de qualidade eu já troquei olha como cresceu e eu tô gravando esse vídeo para mostrar que a adubação é boa mas a luz do sol ó é super importante então de luz de sol para o seu cacto e deixe ele seguir crescendo esse aqui é de um brother meu que chama paulo ele comprou e deixou aqui está crescendo não fazer o que ele deixa ele crescer agora esse aqui a matriz está botando uns botões aqui está vendo dois aqui um dois e aquele ali que é incrível e tá olha que flor bonita e eu vou mostrar ali vocês um que eu plantei que eu acredito que o brotinho está dando uma flor como vocês podem ver aqui tem um pontinho vermelho que é uma flor ou seja eu fiz a muda tirei uma torinha dele plantei um pedaço aí ele já está florindo ou seja a planta adulto quando você tem um pedaço do rabo de macaco ele segue o fluxo o o o o segue com uma adulta mesmo e vai florindo deste tamanho até o essa torre então ficou muito bonito e assim você pode fazer seu cacto florir deixa com adubação drenável com matéria orgânica fica top vou mostrar pra vocês aqui olha o tanto de muda que eu fiz olha isso aqui muito bonito já estão já estão enraizando como vocês podem ver vou suspender que você vai segurar o substrato está enraizado aqui então como fazer seu cacto florir substrato com drena bom e muita luz do sol aí fica bonito assim já está crescendo